E aí, é o som de Marcelo Nedo Rezibante Rente, né? Não falou isso sobre drogas, filhão. Rapidamente, vou baixar aqui o som. Bom, filha, claro que vamos falar isso aí para a redação, tomar a prova da Unifesp, de repente, para você estabelecer situações. O que são drogas? Então, como é que você começa, de repente, em uma redação, alguma coisa? Drogas são algumas substâncias químicas ou mesmo sintéticas que causam alterações psíquicas e fisiológicas, causando dependência, muitas vezes, física ou fisiológica, entendeu? Isso são drogas, rapidamente. Elas são participadas em dois grandes grupos, legais e ilegais. Legais ou alcoolismo, né? Um dos grandes responsáveis aí por vários, como eu falo, crimes. Crimes não, mortes por causas externas, né? Eu já falei isso aí num vídeo. E o cigarro, o cabagismo, que vem diminuindo cada vez mais aí dentro dos contextos aí. E tem as drogas ilegais. As ilegais, elas são divididas, vamos dividir... Eu vou dividir em três grandes grupos, eu podia me dividir em quatro, mas eu vou dividir só em três. Depressoras, estimulantes e perturbadoras. Bom, o que são as drogas depressoras? Elas diminuem o estímulo mental cerebral, velho. Então é o álcool, a cola de sapateiro, os derivados do ópio, morfina, heroína. Por isso que seu professor, muitas vezes, fala da guerra do ópio na China, né? Rapaziada, ela passava quase que igual os americanos, a paz, o cachimbo da paz e tal. Os caras ficavam calmão, né? Tendo esse processo. Estimulantes. Aumenta a atividade cerebral. E aí, velho, você tem cocaína e crack, não é? A cocaína, uma das drogas aí que entram pesado no Brasil, é a segunda droga mais usada no Brasil. E o crack, segundo a Fiocruz, em 2015, mais quase um milhão e meio de usuários, de pessoas, já tinham experimentado o crack no Brasil. E as drogas chamadas perturbadoras, elas causam efeitos alucinógenos. É o caso da maconha, né? A erva natural que não pode prejudicar, que é a droga ilícita mais usada no Brasil, com mais ou menos quase 8% de pessoas de 12 a 65 anos que usam. 7,7% se você for daquele chato catapiolho. LSD, o ácido lisérgico, inclusive, né? Eu sempre conto isso com meus alunos. Na época tinha, os Beatles lançaram o filme Yellow Submarine. E eu morava no Rio de Janeiro na época, nasci no Rio de Janeiro. E aí, como eu assisti, eu e minha mãe fomos assistir o famoso filme de Yellow Submarine. E aí, acho que se me falha a memória, cantou aquela música Lucy in the Sky with Diamonds, alguma coisa desse tipo aí. E só tinha os cabeludos lá na frente. E a gente era criança, tinha 7 anos que era aquilo lá e a rapaziada só viajando, né? Então, drogas alucinógenas, as cores eram potencializadas. O LSD, que foi defendido por muitos aí como a droga de liberação, né? O pessoal todo falou do LSD na década de 60. E os chás, dentre eles, o chá de ayahuasca aí, que é utilizado, por exemplo, no daime e os chás de cogumelo. São drogas que perturbam, causam efeitos alucinógenos. No caso do daime, é miração. O pessoal só vê isso aí. É lógico que o daime não é considerado, o chá de ayahuasca, ele não é considerado droga quando utilizado dentro das atividades religiosas. Cuidado com isso em drogas. Existem as mistas, por exemplo, que misturam determinadas situações. Poderíamos colocar em quarto item de drogas, as drogas, os esteroides androgênicos, que hoje são postrados drogas dentro do processo que nós temos aí. Mas nós temos vídeos aí falando sobre isso no treino do robô. Cola conosco e a gente vai curtindo aqui o final de Marcelo D2, tá? É nós que estamos, filhão.